Música Nós estamos num regime presidencialista E o impeachment só pode se dar por crime de responsabilidade claramente demonstrado Na ausência de crime de responsabilidade comprovado, com provas inquestionáveis O afastamento torna-se ele próprio um crime contra a democracia E repito, esse é o caso do processo de impeachment em curso contra meu mandato Devido à ausência de base legal Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis Para justificar a interrupção de meu mandato Condenar alguém por um crime que não praticou É a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa É uma injustiça brutal É uma ilegalidade Já fui vítima dessa injustiça uma vez Durante a ditadura E lutarei para não ser vítima de novo Em plena democracia Nesse caso Não cabem meias palavras O que está em curso É um golpe contra a democracia Eu jamais renunciarei Rádio TV digital mágica Mágica La voz poder de las comunidades En nome ao sistema matriz Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Mágica 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 Legenda por Sônia Ruberti